A computação abrange conhecimento de áreas diversas que podem ser utilizadas na proposição e resolução de problemas. O uso desses conhecimentos de forma aplicada é denominado raciocínio computacional ou pensamento computacional. O raciocínio computacional pode ser definido como um conjunto de habilidades. Brachmann e colaboradores destacam as habilidades de decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e raciocínio algorítmico como pilares do raciocínio computacional. Dada a importância do raciocínio computacional, muitos pesquisadores defendem que essas e outras habilidades devem ser desenvolvidas a partir dos primeiros anos da educação básica. O uso dos desafios do ensino desses conceitos para crianças é a apresentação desse conteúdo de forma dinâmica e divertida, atraindo a curiosidade e interesse das crianças. Mas como desenvolver artefatos que estimulem implicitamente ou explicitamente o desenvolvimento do raciocínio computacional por crianças e adolescentes em idade escolar, ou até mesmo adultos? O objetivo do meu plano de trabalho a princípio foi a integração de um framework para a criação de jogos estimulantes do raciocínio computacional ao processo de design semi-participativo SPIDE, concebido pelo pesquisador Jean Rosa, porém, com o decorrer da pesquisa, viu-se que tal framework era inviável de ser instanciado, sendo descartado em seguida. Dessa forma, fez-se necessária uma mudança na metodologia de pesquisa, que passou a objetivar a integração de um processo de design de jogos analógicos já existente na literatura ao SPIDE. Visando a entender a relação entre jogos analógicos e raciocínio computacional, foram realizados um mapeamento sistemático de literatura, para identificar a mecânica de jogos analógicos que possam estimular o desenvolvimento de habilidades do raciocínio computacional, no levantamento bibliográfico, visando a identificação de metodologias de design de jogos analógicos. No mapeamento sistemático sobre jogos analógicos e raciocínio computacional, foram identificados 467 artigos levantados de periódicos e anais de conferências. Desses, 16 artigos foram selecionados. Nos jogos relatados nesses artigos, foi possível identificar oito habilidades do raciocínio computacional. Abstração, raciocínio algorítmico, automação, decomposição, decoração, generalização, socialização e simulação. As mecânicas identificadas nos jogos foram agrupadas em três categorias. Interação algorítmica, que dedicam parte do espaço do jogo para a programação do personagem. Interação criativa, que exploram os conceitos de combinar elementos e resolver problemas ou decodificar informações. E interação estratégica, que exploram a ideia de você ter personagens com papéis únicos e habilidades especiais. Também realizou-se uma pesquisa de campo, visando analisar o raciocínio computacional em jogos analógicos disponíveis no mercado, a partir de uma visita à lideria poliseu dos jogos. Porém, nenhuma outra viidade adicional foi identificada. Já o levantamento bibliográfico sobre metodologias de design de jogos analógicos, foram identificadas metodologias com características ágeis e metodologias participativas. A maioria aplicava também no escopo de jogos digitais, o que mostrou que existem poucas metodologias importadas exclusivamente ao design de jogos analógicos. Esse fato não necessariamente é um ponto negativo. Aparentemente, há uma tendência do design de jogos analógicos compartilhar dos métodos de design de jogos digitais. Uma das metodologias identificadas foi o método Quest 3x4, idealizado pelo professor Marcelo Lacarreta, voltado ao design de jogos de tabuleiro. Sua simplicidade e fácil entendimento, além da possibilidade de aplicação em contexto participativo, foram os fatores que levaram a sua seleção para a fita integração ao Spide. De forma a identificar como integrar o método Quest 3x4 ao Spide, foram realizadas oficinas de design de jogos de tabuleiro com a participação de professores de escolas públicas, duas de Salvador e uma de São Sebastião do Passé. Do contexto de um grupo de alta formação sobre raciocínio computacional, porém, os dados coletados durante a aplicação não eram suficientes para basear uma proposta de integração do método ao Spide. Planejou-se realizar novas oficinas para coletar mais dados, porém, em virtude da pandemia de Covid-19 e do cancelamento das atividades acadêmicas presenciais, essas oficinas não puderam ser realizadas. A pandemia acabou revelando um novo problema. Apesar dos problemas de infraestrutura escolar que dificultavam a realização de atividades envolvendo o uso de tecnologias digitais como computadores, celulares e tablets, foram justamente essas tecnologias as mais usadas desde o início da pandemia, em março de 2020, para viabilizar a continuidade em atividades acadêmicas e de pesquisa. Ainda se pesquisa a viabilidade dessas mesmas tecnologias para o contexto de ensino, considerando que sete dois estantes às tecnologias. O potencial trabalho futuro seria averiguar a viabilidade do uso do Spide ou de abordagens não digitais do contexto de isolamento social. Gostaria de agradecer ao CNPq e à Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação da Universidade Federal da Bahia pelo fomento da pesquisa, ao Instituto de Matemática e Estatística, ao Departamento de Ciência da Computação, é o Grupo de Pesquisa e Extensão Informática, Educação e Sociedade Onda Digital pelo Espaço da Pesquisa.